Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais este vídeo. Eu conto com o seu like para fortalecer o canal, tá bom? É de graça, não paga nada. 90% das pessoas que assistem os vídeos, aprendem com o canal, não são inscritas. Então, gente, se inscreve aí, dá esta força para nós continuarmos produzindo conteúdo. Gente, antes tarde do que nunca. Finalmente, o WhatsApp liberou uma opção que muitas pessoas esperavam. Então, primeiramente, o que você precisa fazer? No meu caso, eu nem precisei atualizar. Foi liberado de uma forma remota. Mas se não aparecer nada para você, o interessante é você entrar na Apple Store e na sua foto de perfil. E, ó, você dá essa deslizada para baixo e você vai ver se tem alguma atualização pendente para o WhatsApp. O meu não tem nada. Como eu disse, foi liberado de uma forma remota. Se não chegou para você, mesmo atualizando o aplicativo, então você vai ter que esperar. Porque o WhatsApp tem essa péssima mania de ir liberando as coisas aos poucos, em vez de liberar para todo mundo de uma vez. Então, Ed, você já falou demais do que você está falando. Estou falando a respeito da opção de reagir, tá? A uma conversa ou algo que a pessoa escreveu. No caso, aqui, com o meu filho aqui, tá? Ele escreveu aqui, ok. Mas se eu pressionar e manter pressionado aqui na mensagem, vamos lá, pressionei, pronto. Aí aparece a opção de, ó, reagir. Eu tenho algumas opções. Eu acho isso muito legal. Já tem no Telegram há muito tempo, mas, enfim, antes tarde do que nunca. Aqui no Telegram, pronto. Você pressiona aqui também e olha ali. Você tem algumas opções de reação. Inclusive, esse aqui é o nosso grupo do Telegram. Se você quiser participar, o link está na descrição. E aí aqui, por exemplo, vou pressionar aqui. Pronto, reagir a conversa. Eu acho isso muito legal porque, às vezes, você não precisa digitar nada, né? É um ok, é uma pergunta, entendeu? Aí você, né, coloca aqui um joinha que você entendeu. Quer dizer, facilita, né? E te ajuda muito aí a interagir em uma conversa. Então, gente, não precisa estar no programa beta do WhatsApp. Está liberado de uma forma oficial. E, como eu disse, é muito fácil de usar. Qualquer conversa do WhatsApp, ó, pressionou, mantém pressionado. Até que vai abrir a opção para reagir. E aí aqui, pressionou, pronto. Escolhe ali, né, o rosto, enfim, o que você quer. A forma que você quer reagir à conversa. E pronto, deixa eu aproximar. Problema resolvido, tá, gente? Se já chegou aí, falou, ó, já chegou aqui, já usei, testei, legal. Não chegou ainda, mas como eu disse, gente, se o aplicativo está atualizado, não tem muito o que fazer. Porque o WhatsApp tem essa mania de liberar aos poucos. Não sei por que deveria liberar para todo mundo de uma vez. Lembrando, gente, que eu tenho inúmeros aparelhos para vender, tá, inúmeros. Esse iPhone 12 Pro 128, estou fazendo uma promoção muito legal desse aparelho. 88% das coisas da bateria, não está mais na garantia, mas perfeito. 13 Pro 128, garantia até outubro. Saúde da bateria 100%. Estou fazendo uma promoção legal nesses dois aparelhos. O número para contato está aí na descrição, tá bom? E eu conto aí, eu conto com a sua ajuda aí, tá? Não esquece de deixar o like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que ainda não sabem desta novidade. Se inscreve no canal se não é inscrito. Nos segue nas redes sociais. E nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.